E aí foi, salve tropinha do canal, já vai deixando um likezão na live, pô tropinha, tive que iniciar a live pelo bui aqui, tá ligado, porque o bui é mais meiaxado, então tamo junto, também meu link, ó o link do bui tá aí na live aí, então vai deixando um likezão, beleza tropinha, pra quem não é inscrito aí, mano, se inscreva no canal, e quem não me segue lá no bui, quem não me segue no bui, o link tá na descrição, tamo junto é nóis, aí dá, deixa eu ver o que eu vou fazer, a camiseta de time já tá aqui, né família, é nóis, hein. Mano, já chegou na live, deixando um like, é nóis, hein. E ó lá, fui justiça banida, ó mano, mano, não é pra ser banida do CS. Ó, nada aqui no chat, nada aqui no Mcchat, tamo nóis, legal. Vamos fazer uma live insana hoje aí, hein, família, compartilha minha live com seus amigos aí, é isso aí, hein, doidão. Mano, não dá pra jogar CS, na moral, vamos jogar uma rank então, tropinha, vamos jogar uma rank hoje, com uma squadzão, gerar o código pra vocês, tamo junto, hein. Ó, tuti, 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 quero ver, tuti, tuti, quero ver. Mano, se for jogar, comenta na live aí, comenta aí, mano, que vai me ver aqui, tá ligado, eu já fico esperando aqui, doidão. Vamos bater logo 1.500 inscritos aí, vamos se inscrevendo, deixando no live, doidão. Comenta no chat aí, mano. Beleza. Nossa, aí não tá aí, não, doidão. Tropinha, ó, essa camisa de time ficou massa, hein. Apenas 299 diamante, chegou hoje, família, chegou hoje, hein. Ó, já peguei no pique. A mesetinha, massa, 299 diamante, gastado ainda. Vou jogar, mano. Aí, ó, quase 50, 599 trevo, mas, vou dar uma esperada aqui, aviso, vocês querem jogar, né, tropa? Esperar vocês aqui, né. Mano, vacilei hoje, mano, comprei a promoção errada, doidão. Comprei a promoção de 100, sendo que vê que ela dali pra mim. Vou falar que eu tô em live, doidão. Calma aí, vou desligar meu microfone rapidão. Oi. Oi. Ah, beleza. Ah, beleza. Bonitinha, não. Marca. Não, mas ela não é muito bonita, muito bonita, não, véi. Onde é mesmo? Acho que... É, muito bom. É, muito bom. Não, não. É. 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 Eita, minha parceirada. Vai deixando likezão insano na live. Vamos que vamos dar liquidália. Ai, mano, comenta aí no chat se alguém for jogar, família. Comenta aí pra mim que hoje a live tá insana. Você não tá comentando no chat. Que isso, família? Fala com esse parceiro aqui. Fala com esse parceiro. Fala com esse parceiro. Fala com esse parceiro. E aí Live E aí E aí E aí E aí Não apareceu aqui um mastala aqui Olha a cabeça E aí 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 Não, 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 não. Olha o que vai. É isso aí. Entrou-la? Gente, eu tenho que ver. Deixa o seu like já Não, já subi já Foi mal? Salve Lílio Beleza, meu parceiro? Ô Lílio, foi mal, mano, ter te respondido só agora Porque eu tava falando com os caras aqui, beleza? Mas tamo junto aí Obrigado por estar na live aí, mano, é nóis Ô mano, tá ligado? Se tu tiver amigos aí, mano, tiver como estar compartilhando Na minha live, mano, agradeço pra caralho, tá ligado? É pra estar me ajudando mesmo, mano É nóis Como que vamos então, hein? Toma água naquele pique Já vai compartilhando a live Deixa o seu like Deixa eu ver o que vai ficar só, vamos ver Ó Ó E aí E aí É Vamos lá. 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 Já foi. Estou sem sangue. Vamos lá. Eita, mano. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Onde os caras estavam atirando? Você viu os caras atirando? Tá marcado, tô indo. Olha o dele lá na frente. Capa, tá miado. Saiu do gelo, tá pegando o trailer. Trailer. Nesse daqui que eu tô marcando. Tá mais não, tá mais não. Saiu. Ô tropinha O meu tá relogando do buia Agora eu não tô entendendo família Relogou de novo do buia Duas vezes é que reloga Na moral Pode acontecer isso não Né meu tropa Agora eu vou morrer por garma Na moral A terra também não ajuda É reconecta rápido família É reconecta Ah é morri viu Na moral mano Relogou mano Relogou na hora errada Oi Oi O povo como Só tava dentro do lugar Salve calma Beleza meu parceiro Mano já se inscreva no meu canal Deixa o likezão insano aí Doidão Vou esperar o parceiro Encerrar a partida ali Mano tô sem Dima Tô sem Dima Tô sem Dima meu parceiro Mas é nóis mano Quando eu tiver Dima Tá ligado E aí Rogerinho Bora jogar Mano compartilha minha live aí Compartilha com seus amigos aí Meu parceiro Rogerinho Seguiu o Doutor Eleva o 4 Oi 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 Não O cara chegou Ele matou Em 60 Depois começou Uma treta Onde eu tava E pegaram Coxa de mim Obrigado Ei Rogerinho Tô aqui o Doutor Leva o 4 Como é que eu faço Pra entrar nela Por quê? Bora jogar o ranking Bora jogar o ranking Bora Qual é o nome do canal? Como é que é o nome? Como é que é? Espera aí Eu vou Eu vou Eu vou Espero que eu vou lá no YouTube Rogério Júlio Ah beleza 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 Vai lá então Tropinha Ó Se você quiser Ele jogar Mano É só comentar No chat aí Mano Comentar Que eu vou Que não era pra fazer Tudo de perdão Mano Vocês tão vendo Meu tá Relovando do bué Eu não sei porquê Agora eu não sei Também Vai Vamos continuar Live A professora Falou A taxa de cabo Vamos ver a taxa de cabo É pra fazer De pouquinho Em pouquinho Beleza É o que eu vou fazer 28 ainda Mano Mano Vários carros Acho que deixou Vários tempos vivos Também Por isso Ele falou Que Compartilha Minha live Mano Vou deixar Montado Que eu Ficar Com os caras Dos quad Beleza Aí é Fica Aí é Fica Aí é Fica Temos a primeira Que eu Aí é Fica Oxe Mas eu falei Eu não queria Terminar tudo Não De vez Tá ligado Eu falei Oi Vou lá Rogério Rogério Rózzi 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 E aí, pô, deixa eu mudar de roupa aqui, Rogério, rapidão. Eu é Rogério, eu coloquei Rogério Júnior, apareceu outro canal lá. Como é que é? É maiúsculo ou minúsculo que tem que colocar? Tudo é Rogério, aí separa Júnior, né? Beleza, beleza. Tchau. 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 E aí, parece que é uma dúvida. Eu mandei salve aí, depois eu escrevi. Eu vou compartilhar pra geral, Rogério. Compartilhar no grupo de Free Fire. Mas também é bacana isso aqui, hein? Falou o quê? Eu jogo no LG K40S. O meu é K50, o meu é K50S. Tem squad com a gente, o squad com a gente e os caras é bom. Tá bom. Tá bom. Corrou o outro squad. Correram ou estão com a gente ainda? Tem, tá com o outro squad. E o outro squad tá bem lá na frente. Então tá de boa, meu. Sei lá. Eita. Tão tomando bala aí. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.